Olá, começa agora o Legião Estrangeira, o programa da TV Cultura que, você já sabe, reúne correspondentes internacionais sediados em São Paulo para falar dos acontecimentos da semana que passou. Comigo a Legião Estrangeira de hoje, Eleonora Gosman, argentina, que trabalha para o jornal Clarim, de Buenos Aires, Bradley Brooks, da agência Associated Press dos Estados Unidos, João Moreira, do jornal Expresso, de Lisboa, e também do jornal A Bola, especializado em esportes, ambos portugueses, Chantal Raiz, libanesa, que trabalha no Brasil para três jornais de língua francesa, o Liberation de Paris, o Letain de Genebra e o jornal Le Soir de Bruxelas. Olá, obrigada por terem vindo. Gente, essa semana teve muita notícia de crise econômica, mas na sexta-feira, a presidente Dilma vetou artigos do Código Florestal. Isto vai ser assunto para vocês na semana que está começando? Sem dúvida. Lá nos Estados Unidos, todo mundo está olhando para este Código Florestal. Eu acho que o mundo inteiro, talvez mais o mundo fora, está olhando para o Código Florestal, o que o Brasil vai fazer. Porque o tema de desmatamento, de preservar a floresta, o mundo inteiro está interessado nisso. Inclusive, a atenção internacional a esse assunto é grande. Inclusive, um dos abaixo-assinados importantes que houve a favor do veto, aliás, do veto total, era um abaixo-assinado que só uma pequena parte das pessoas eram brasileiras. Mas a maior parte não era o atestado, o abaixo-assinado de uma empresa chamada, de uma organização chamada Avaaz. Mas isso é uma organização da internet. Não, eu sei. Você sabe como que é o assunto. Mas aqui, sabe, Mônica, nesse assunto eu tenho algumas dúvidas. Não tanto pelo Código Novo que vai ser, que vai entrar em vigor a partir desta semana que se inicia hoje, mas eu tenho dúvidas muito grandes sobre quem que esteve, como que isso esteve, quem que foi a oposição a esse Código, quem que está na oposição a esse Código. Bom, ele falou que você tem os países Estados Unidos, a Europa, que está olhando muito para esse Código. Presta atenção. Presta atenção. Mas eu também me coloco do lado brasileiro, nesse sentido. Quem que foi que desmatou, por exemplo, as florestas tropicais no mundo todo, né? É. Então, qual que é a situação das florestas hoje no mundo? Então, por que o Brasil é o foco do exterior? Essa é a pergunta que eu me faço, né? Ah, a resposta, hoje em dia já é mais fácil de, enfim, a gente tem uma resposta, né? Que como há esse problema de aquecimento global e como o deforestamento é a principal causa das emissões brasileiras de efeito estufa, isso com certeza deixa o Brasil com uma importância, deixa os olhos do mundo inteiro voltados ao Brasil. Além de o Brasil já ser um foco de atenção internacional por ser depositário da maior parte da Amazônia, hoje que se o Brasil desmata demais, há consequências sobre o resto do Mas é que a Europa e os Estados Unidos já desmataram tudo, não é isso que é? Não, mas, por isso, no passado, numa época, não é isso? E por isso, os Estados Unidos e a Europa, os países ricos, que, bom, eu acho que o Brasil é um país rico, mas os países ricos deveriam fazer algo para ajudar o Brasil a preservar a florestas. Mas ajudar o quê? Desculpa. Na questão ambiental, você viu que não tem acordo com ninguém, ninguém tem acordo com ninguém. As medidas que deveriam ter sido tomadas já faz muito tempo, fracassam, essa é a verdade. Essa questão, por exemplo, de você negociar o verde, você fazer negociações entre países para compensar, isso não está andando. Então, aí é uma responsabilidade compartilhada de todo mundo, não é só o que está na floresta. Isso que eu estou surpresa também um pouquinho, não é? Eu concordo com o Brad sobre essa questão de ajudar. Na verdade, isso tem até um nome, é a remuneração dos serviços ambientais. Hoje, quando uma pessoa deixa de desmatar, ela está prestando um serviço ambiental ao planeta. Por isso, há essa filosofia de remunerar esses serviços que estão sendo prestados ao ambiente do planeta. Mas também é verdade, ok, isso é ok. Agora, é verdade que há, vamos dizer, ou pelo menos sumiu um pouco do noticiário. Pode ser que continue acontecendo, mas a gente não sabe. É verdade que a questão toda relacionada com o aquecimento global não avançou em termos de medidas no mundo todo. Mesmo o mercado de créditos de carbono, por exemplo, que tem a ver com isso, não tem? O que você está falando? Não, eu sei. Eu sei que é outra coisa, mas é o assunto das compensações. É o assunto da remuneração das compensações, está certo? Quer dizer, tudo isso está numa certa... não prosperou tanto quanto se poderia esperar há cinco anos atrás. Mas por isso a gente não pode esperar. O Brasil não pode esperar, os Estados Unidos não podem esperar, a França não pode esperar para fazer acordos bilaterais, qualquer coisa, para ajudar. Mas acho que isso não se vai resolver com acordos bilaterais. Esse é o problema. Não, a resposta está com o governo brasileiro mesmo. Não sei se com o governo brasileiro ou com o governo de todo mundo. Por que você acha que a resposta... Espera só um pouquinho, João. Por que você acha que a resposta está com o governo brasileiro? Porque é o Brasil. A floresta... A floresta é um assunto brasileiro. Não, 40% da Amazônia que está no Brasil. No Brasil tem leis que vão estar aplicadas na floresta, por parte delas. E eu acho que o governo do Brasil, desde 2008, está fazendo um belo trabalho, está tentando. Agora, como essas mudanças na lei vão afetar esse trabalho, a gente vai ver. Tem, obviamente, o Greenpeace, os ONGs, um lado, falando que isso é um desastre. Tem o outro lado falando que não, estamos fazendo mudanças práticas, pragmáticos. Eu acho que a resposta está ante os dois. Entendi. Agora, e para Portugal? Isso é uma questão, João? Não. Porque o país é pequeno, não é? Não, para ser sincero, não. O país é pequeno, o país é pobre, o país está com problemas econômicos e não ecológicos na agenda. E, então, é um assunto que não é muito notícia em Portugal. Bom, outra coisa que foi notícia aqui no Brasil, e acredito que tenha sido notícia para vocês também, foram as medidas do começo da semana passada, na tentativa de reativar a economia. Uma das medidas foi diminuir o IPI dos carros, que tem justamente a ver com tudo isso que a gente está falando. Mas, então, mas aqui, por que vocês acham que o governo escolheu carros? Porque é óbvio. Ah, claro. É óbvio. Porque a produção industrial, você incentiva, estimula a venda de carro, mantém o emprego. Não esqueça que o emprego está em um nível muito alto. Isso também é saudável. Ou seja, o desemprego está em um nível muito baixo. Mas, estamos num ponto em que se turbina a economia e se esquece tudo o resto, não é? Exatamente. Só se pensa nos números da economia. Esquece tudo o resto, você falou. É das coisas mais, é dos maiores flagelos para as cidades, são os carros. Eu estou inocente, porque eu não dirijo, deve ser o único aqui e um dos poucos no mundo. E sou inocente, mas também sou suspeito, por outro lado. Mas o chefe de automóveis é tão mau para tudo o resto, só para turbinar a economia, parece-me um motivo, um alibi. Nem há certeza que isso vai dar certo. Primeiro, por que a indústria automobilística, para voltar à sua pergunta? Há a suspeita de que o PT tem ligações históricas com os sindicatos ligados à indústria automobilística e isso seria um dos fatores do favorecimento a essa indústria. Mas há também uma realidade que a indústria automobilística tem uma cadeia muito grande. Há pelo menos 200 mil empresas no Brasil que são ligadas a essa indústria. Segundo a indústria, é 10% a 12% do PIB vem dessa indústria, que inclui até o posto de gasolina. A oficina da esquina. Isso, exato. Então, o impacto é muito grande. Então, é uma medida pontual, mas num ponto que é crucial, não é isso? Sim. Agora, o problema é que não há nenhuma certeza que essas medidas de estímulo ao consumo de carros vão dar certo. porque, ao que parece, há um esgotamento da demanda. O que fez a indústria automobilística bater recorde de vendas? E que muita gente que não tinha como comprar um carro, conseguiu comprar o primeiro carro. Só que essa fatia da população, que não tem uma renda muito elevada, não tem como nem trocar o carro com frequência, nem comprar mais um carro para o resto da família. É, semelhante a geladeira, a linha branca, quer dizer, não tem, vai comprar o quanto a geladeira vai comprar. São bens duráveis. Eu acho que qualquer coisa que coloca mais carros na rua, de São Paulo, de Rio, é péssimo. Bom, um monte de coisa que ninguém fala sobre essa coisa de carros é que eles estão vendendo muito mais carros papilares. Muito mais carros? Os carros papilares. E esses carros são péssimos em termos de segurança. Eles são ilegais para vender nos Estados Unidos e na Europa. E então, o governo brasileiro está criando um pacote para vender mais desses carros super inseguros que vai matar brasileiros, matar pessoas não. E essa é uma questão, a qualidade dos carros nacionais. Vocês estão no Brasil há suficientemente, há pouco tempo, menos a Eleonora, para não conhecer a frase de Fernando Collor em 1990. 90, ainda. Então, mas em 1990 é que o Fernando Collor disse, os carros brasileiros são carroças. Você não sabia disso. Foi ele o primeiro, vamos dizer, a denunciar isso. Mas isso mudou, Mônica. Não, eu sei. Mas isso foi uma coisa de grande repercussão nacional, etc. De uma certa maneira, os carros brasileiros continuam sendo bons, tão bons quanto os que se vendem no exterior. Tão bons, são péssimos. Nos estudos de segurança, eles pegam uma estrela, duas estrelas. E você tem que ter quatro ou cinco estrelas para vender nos Estados Unidos e Europa, Ásia e outras partes. Quantas estrelas que pegam? Um ou dois. Um ou dois, um ou dois, né? O que significa, eu tinha um momento de vista recentemente, com o cara que faz essas pesquisas, ele falou que uma, dois, três, significa que se você está num choque, você vai morrer. Simplesmente. O problema já não é só a quantidade de carros, é também a qualidade dos carros. Mas então, mas um problema da qualidade dos carros, da questão da qualidade dos carros, é a falta de exigência do consumidor brasileiro. E do governo também. O governo tem que obrigar as multadoras a fazer alguns testes de segurança, iguais, por exemplo, as que estão sendo aplicados na Europa e nos Estados Unidos. Isso não está acontecendo. Mas eu acho que não é só isso, acho que também tem dois assuntos. Do lado do consumidor, é um desconhecimento e o problema fica mais caro o carro. É, eu queria ver uma revolução de consumidores aqui no Brasil. Queria? Eu queria ser o líder desta revolução. Morando aqui no Brasil, não, juro, morando aqui no Brasil, eu não entendo porque o brasileiro não protesta na rua por causa dos produtos de baixa qualidade. De preço alto. Preço alto. Qualquer coisa... Quanto tempo você está no Brasil, Brad? É o seu primeiro dia aqui e você vai contar umas coisas. Quanto tempo? Mais de três anos. Três anos. Então, e essa questão, isso que você está falando, que é uma espécie de uma... Acho que você está falando de uma passividade do consumidor brasileiro. É impressionante. Por que isso te chama tanta atenção? Olha, eu já fiz várias matérias sobre consumo aqui no Brasil e eu sempre estou tentando achar a resposta de por que o brasileiro é tão doce nesse tema de consumo. Ninguém pode me responder. Eu não sei. Eu não achei a resposta. Você acha que é doce, mas não é, né? Olha o que aconteceu agora com o metrô, na greve do metrô aqui em São Paulo, houve escenas de violência. Sim, mas... Então, isso coloca na mesa de discussões que o brasileiro não é tão assim, tão tranquilo. Eu vejo ele bem acomodado também. Tudo bem. Provavelmente, o Brad não falava desse tipo de bens, falava de carros e outros bens, de chão, mas eletrônico. Desculpa, mas até essa coisa de trens, metros, por quanto tempo esse problema está rolando aqui no Brasil? E, sim, na hora, no dia de greve, tem protestos, tem violência. É muito fio. Mas... E agora, hoje, a greve acabou 2x de 3, 3x de 3 essa semana. E o que está rolando hoje? Qual é o próximo passo para o consumidor? Você não pode fazer uma comparação entre países que estão... Não estou falando isso. Não, espera aí. Você vem com um parâmetro que é um parâmetro americano ou um parâmetro europeu. Então, você tem que ter cuidado nesse sentido. Por quê? Porque os países nossos eram países subdesenvolvidos. Então, quando você vai olhar, por exemplo, como foi a evolução, a principal evolução do Brasil, você tem que pegar os últimos 30 anos. Não se quer do ano 90, como falou, a Mônica para frente. Então, quanto que passou? Passaram 20 e poucos anos. Quando você vê aí que o Brasil começa realmente a evoluir. A marca do governo Collor, a Eleonora está tocando num ponto interessante, que é esse ponto da história. Quando o Collor disse isso, os carros são uma carroça, é porque ele estava abrindo a economia. Você também. Daquele jeito, muito atabalhoado, etc. Mas foi ele que começou... Porque nós estávamos numa economia completamente fechada, sem nenhuma chance de comparação. Mas espera aí, gente. O bloco está acabando. E eu ainda tenho que perguntar para o João primeiro. João, há quanto tempo está no Brasil? Cheguei em janeiro de 2011, portanto, não chega a um ano e meio. E quando você chegou, você veio de Portugal ou você veio em outro país? Não, vim de Portugal, direto. E você conhecia para morar em São Paulo? Para morar em São Paulo. Conhecia o Brasil, já tinha vindo 14 vezes de férias ou em trabalho, fazendo reportagens. Mas São Paulo não conhecia. E essa questão do trânsito em São Paulo, por exemplo, é uma coisa que te... É uma coisa que não encontro, assim, um adjetivo. É extraordinário. Eu não consigo compreender como é que se consegue viver aqui. Eu vi uma reportagem no outro dia de pessoas que gastam seis horas do dia no trânsito. Há uma questão depois da adaptação, não é? As mulheres fazem-se uma maquiagem no próprio carro. Começa-se um negócio logo ali no próprio carro através do celular. Mas para mim, que me queixava que havia trânsito em Lisboa, nunca mais vou queixar de qualquer tipo de trânsito em Portugal. Gente, Legião Estrangeira fica por aqui. A gente já volta já, no segundo bloco. Até já. Este é o Legião Estrangeira, o programa da TV Cultura, que discute a posição do Brasil no cenário internacional. Gente, antes a gente estava falando, terminamos o primeiro bloco falando do trânsito de São Paulo. E você, Chantal, no intervalo, disse que o trânsito de Beirute é pior que o de São Paulo, verdade? Ah, com certeza. Comparado ao trânsito em Beirute, o trânsito em São Paulo é bem organizado. Eu queria também dizer uma coisa a respeito dos motoristas paulistanos. São muito mais educados do que eu julgava que fossem. Ou seja, por muito menos do que isto, na tal Lisboa que eu falei que tem menos trânsito, há muito mais buzinas, há muito mais palavrões, etc. Essa é a primeira vez na vida que eu ouço dizer que o motorista em São Paulo é bem educado. E em Beirute, como é que são os motoristas? Nossa, xingamentos! Em Buenos Aires é a mesma coisa, passam xingando o tempo todo. Aliás, passam de uma faixa para a outra. De uma faixa para a outra você fica sem saber para onde tem que ir. Esse é um assunto mundial, não é? Só uma crítica para o motorista paulistano é o desrespeito para o pedestre. Como eu já disse, eu não dirijo. Então, faixas de pedestre é um perigo mesmo. Imagina em Beirute os caras. Uma vez eu flagrei um político. Ele era ministro fazendo, subindo a contrassenso. Ele pegou a rua no sentido oposto do sentido dela. Escuta, e de Brede, de que cidade você é que a gente não sabe? Eu nasci em uma fazenda, na verdade, em uma cidade de mil pessoas. Jura? É. E veio morar aqui na cidade de 11 milhões? 11 milhões, sim. 20, quantas pessoas? Em um país. É. Acho que São Paulo, o que ganha de São Paulo são 11 milhões. São 11? Ou 15. São Paulo é um tremor. São Paulo é um tremor. São 20. São Paulo é um grande São Paulo. Não, eu nasci lá, cidade que se chama Hill City, em Kansas. Que estado é? Kansas. Kansas, no interior, bem no interior. É, eu cresci em uma fazenda. E perguntando sobre os Estados Unidos, já que a gente está falando, você falou do Kansas. A crise na Europa, a crise econômica mundial, vai influir nas eleições? Tem eleições agora esse ano, não é isso? Essa semana a gente tinha várias pesquisas interessantes. E, afinal, eu acho que ninguém sabe. Obviamente, se a crise piorar, se mais países em Europa têm problemas, isso vai gerar muitos problemas para o Obama. Porque a Europa, se não me engano, 20% das exportações dos Estados Unidos vai para a Europa. Então, qualquer problema eles têm, é problema da gente. E qualquer problema da economia, é problema de Obama. Ele vai ter muitos problemas, talvez, com isso. E Portugal, na crise? Como é que está indo, João, nessa crise? Portugal está numa... É tudo uma questão de hábito. Portugal sempre esteve em crise. Por defeito, Portugal está em crise. Você tem uma visão portuguesa de Portugal. É, fadista. Há, assim, umas exceções, depois dos descobrimentos, em que houve uns dinheiros que apareceram e depois de entrar na União Europeia. Mas, por defeito, Portugal está em crise, por tradição. E, por isso, lá está-se a levar a crise, aparentemente, de uma forma, pelo menos para o exterior, menos agressiva do que noutros locais, como a Grécia ou, inclusivamente, a Espanha. Porque também tem a ver com o temperamento português, que é mais sossegado. Há um certo... Há protestos, mas há um protesto, assim, meio apático até. E, também, por outro lado, o governo é considerado, o governo português, que é de centro-direita, a eleição foi há um ano, é considerado um bom aluno a nível europeu. Ou seja, está muito atinado com as ideias da Angela Merkel. E, no fundo, o que se fala, o lema é austeridade ou morte. Embora haja, claro, a oposição diz crescimento ou morte. Um pouco a agenda das eleições francesas. Mas a austeridade ou morte está, claramente, a ganhar, por mais que a população esteja a ser sacrificada. Não tem corrida a bancos, nada assim. Ainda não, ainda não. Até hoje não tem. Na Espanha, essa semana, teve uma corrida a bancos e aí a Argentina foi. Teve uma corrida muito grande. Sim, a Argentina voltou a ser notícia na Espanha. Só que, neste caso, notícia por alguma coisa que tinha acontecido faz 11 anos, que foi o famoso, célebre Corralito. Os espanhóis, que foi o confisco dos depósitos, os bancos fecharam as portas e as pessoas ficaram sem o dinheiro de sua poupança. Isso, isso na Argentina. Na Espanha está acontecendo mesmo. Exatamente. Por isso tinha pessoas com cartazes que falavam Corralito espanhol. Não Corralito argentino, espanhol, neste caso. Havia uma fuga de euros para pounds, pelo que eu entendi, para libras. Mas fecharam as portas aos bancos. Na sexta-feira. De fato, não estão entregando os depósitos. Porque isso também tem a ver com a inestabilidade do sistema financeiro. Então, mas toda a crise europeia é uma crise financeira, não é isso? Só que no caso da Espanha é muito grande. Você tem 15 bancos que estão ao borde do precipício. Não estão por cair de um momento para o outro. Esse é o problema. Vários foram rebaixados pela Moody's. 15, 15 foram rebaixados e estão verdadeiramente ao borde do precipício. Porque o Banco Central Europeu não vai salvar eles. Já falou. Já falou isso para o Rajoy. Mesmo que o Rajoy tenha a mesma tese do Portugal. Austeridade ou morte. Só que vai ser morte, não austeridade. Esse é o problema. E há uma coisa que eu queria falar só porque ele falou do assunto um pouco. De jeito tangencial. Que é o fato de que Obama tem uma política muito inteligente neste momento. Por quê? Porque está prestes a acontecer o G20. E o que acontece? Quem está apoiando Obama no mundo? A Holanda, o novo presidente francês. E por que apoia a Holanda? Por isso que ele falou. Porque a Holanda representa a possibilidade de você estimular a economia europeia, acabar com essa história de austeridade ou morte. E com isso você chega novamente às oportunidades de importações desde Estados Unidos, basicamente, que tem seu comércio tão vinculado à Europa. Então, porque a situação é a seguinte, o maior parceiro da China, o maior comprador da China é a União Europeia. A China está diminuindo. E aí o outro maior parceiro, do outro lado, são os Estados Unidos. Quer dizer, é uma espécie de castelo de cartas. Vocês acham que a Grécia vai votar pelo fim do euro, digamos assim? Vai ser agora, justamente. Vai ser muito interessante porque esta semana mesmo, houve o vazamento, aliás, pela agência Reuters, se não me engano, de uma notícia que foi interpretada como uma tentativa organizada de pressionar os eleitores gregos a votar por partidos que não rejeitam as medidas de austeridade. O que foi essa notícia que vazou? Foi a notícia de uma teleconferência entre vários dirigentes da zona do euro, onde eles diziam que estão preparando medidas de emergência para uma possível saída da Grécia, da zona do euro. Então, hoje, o eleitor grego, o que ele deve... ele não quer... Ele está ali na austeridade ou morte? Ele ainda foi. Ele rejeitou a austeridade, mas ele não rejeita o euro. Então, essa notícia de uma possível saída do euro, meio que está aterrorizando, intimidando, pelo menos, o eleitor grego a votar, para votar em partidos que não rejeitam as medidas de austeridade que estão sendo exigidas do povo grego em troca da ajuda. Gente, o Legião Estrangeira precisa ficar por aqui. Obrigado a vocês. E já, já vai estrear Metrópolis, a edição de domingo. Marina Persson, qual é a novidade desta nova edição? Mônica, a gente vai ter o Toquinho aqui no estúdio. O Toquinho está com um disco novo, também vai sair em turnê. A gente vai ter o Marcelo Antony, que está trazendo para São Paulo a montagem do Macbeth. Essa peça, Macbeth, essa peça maldita. E também vem conversar com a gente aqui no estúdio. Tem Caravaggio e tem muitas outras coisas daqui a pouquinho no Metrópolis de domingo. Boa noite. Legião Estrangeira fica por aqui. Até a semana que vem. Legião Estrangeira fica por aqui.